Pararara, 20 minutos e 41 Só tem uma notícia aqui em primeira mão Será que o Zé Ricardo cai hoje? Do comando do Flamengo? Será que ele cai? Depois dessa? Depois do que aconteceu, o Zé Ricardo Vai ser bem difícil a permanência do Zé Ricardo Na comissão técnica do Flamengo A Rádio Globo acabou de informar que o Flamengo perdeu em casa Dentro da ida do governador E perdeu para um adversário considerado mais fraco Que é o Vitória Que estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Olha o Roberto Giramit, chutou Olha o Vitor Vitor, ô Vitor Vamos ver o que vai acontecer Parou o jogo Falta, para Falta, para Falta, para O Leão Antônio, Antônio vai pela direita Faltam 3 minutos para o final do primeiro tempo Acácio Mesquita caiu Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Olha o Roberto Giramit Lá vai o Giramit Está bem marcado pelo Castelo Mesquita Ai Falta do Claudio Bento Falta Daqui a pouco Daqui a pouco Tem junto Olha o Mendonça Mendonça Depois eu te chamo no Face Para falar de Salgados Um abraço Um abraço cara Bom domingo Falta Roberto Giramit E Acácio Evandro lá na esquerda Evandro está Evandro está Bem de vício Tem que ser Evandro está bem de vício Está bem longe da bola Roberto Giramit Te mandou para fora Está acabando o primeiro tempo Falta um minuto Um minuto para o final do primeiro tempo Antônio jogou para fora Jogou a bola para o escanteio Agora está valendo Agora está valendo Estamos nos acréscimos agora Olha o que vai acontecer André Freitas O Antônio ganhou O Dinamite errou o passe O número 4 chutou para fora O Nervosismo toma conta dos dois lados Do direito para o esquerdo Do direito para o esquerdo Antônio está jogando Certo Chapelein Antônio Avançou legal Fábio corta Evandro rebateu Rebateu errado O número 9 André Câmara Vai para o ataque Passou pelo Patrício Oi meu Deus O jogador do Bordô Se atrapalhou na hora de finalizar O Antônio cortou Vindo o primeiro tempo Vamos tomar o café rapaziada Vamos para o break Daqui a pouco Tem o segundo tempo do jogo Voltamos já Tchau 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 Tchau